Música O Esporte Clube Corinthians Paulista chegou a um acordo com o Panath Narcos da Grécia pelo empréstimo do meia atacante Matheus Vital. O vínculo tem validade ao final de junho de 2022. Hoje, dia 25 de agosto de 2021, o atleta foi liberado para viajar e realizar exames médicos. Há três temporadas e meia no timão, o atleta de 23 anos fez 187 partidas e balançou as redes por 14 vezes. Em 2021, Vital marcou cinco gols e deu três assistências. Conquistou dois títulos estaduais com a camisa do timão em 2018 e 2019. Música 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 Música